Um valioso lote de 130 clássicos vai ser colocado à venda em setembro pela RM Soda Biz, naquele que promete ser o maior leilão alguma vez realizado em Portugal. Propriedade de Ricardo Saraga, sócio do ACP, esta coleção de clássicos arrancou há mais de 30 anos. Começou com modelos raros da Mercedes-Benz e hoje tem mais de uma centena de modelos que atravessa quase toda a história automóvel. Destaque para alguns exemplares que participaram e até ganharam o concurso de elegância ACP. São os casos do HRG Aerodinâmico de 1947, o WD Denzel 1300 de 1955, um dos 30 existentes no mundo e ainda o Delahaye 135M Cabriolet Grand-Luc Chaperon de 1939. É um leilão marcante, é a primeira vez que se realiza em Portugal um leilão desta dimensão, um leilão verdadeiramente internacional, não só pela quantidade de automóveis que vão estar disponíveis como pela entidade que organiza. Portanto, é uma leiloeira de referência mundial. O evento é de escala internacional e são esperados os habituais colecionadores europeus. Para além disso, espera-se também que as origens portuguesas dos veículos despertem o interesse do mercado nacional. Há alguns carros que vão chamar a atenção. Estou a pensar, por exemplo, no Mercedes 600, que foi uma encomenda de Carlos Gulbenkian. Portanto, é um carro com uma história nacional, uma história interessante e que muito gostaríamos que esse carro permanecesse cá. A licitação não tem valor mínimo de reserva, o que torna este acontecimento apelativo para todos. O facto dos carros, dos lotes irem à praça sem reserva, torna tudo mais excitante, não é? Porque, enfim, por absurdo, haverá peças que poderão ser vendidas por 1 euro, não é? Portanto, mas aí, claro que se não vai acontecer porque o mercado vai funcionar. Espera-se que seja um leilão bastante disputado e concorrido, com certeza. O leilão terá lugar na comporta, na propriedade do colecionador.